Olá senhoras e senhores tudo bem bom hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas dicas que eu posso dar para você se quer vir aqui morar no Japão através de emprego no Japão né procurando emprego tem algumas agências na liberdade porém a maioria cobra taxa de colocação que é eu acho que é um pouco excessiva né mas procure achar uma melhor ok cobre mais barato não me importo de que cobre né porque afinal ninguém trabalha de graça né porém acho que isso sem abuso seria o ideal né mais vale um pássaro na mão do que dois voando né enfim uma hora vai acabar é outra dica que eu queria dar para vocês é que quando chegar aqui no Japão procure em loja de Hakuen que é loja tipo de 1,99 aí você vai encontrar bastante coisas barata garfo faca colher né isso vai ajudar a economizar bastante para você né em questão de para dormir né aconselho você comprar e no home center né que é é tipo um uma loja de um shopping só de coisas para para casa e camping né então você vai lá procura um colchão a ar colchão de ar né que aí você vai ter umas noites melhor do que esse chão duro né porque apesar que é colocado o que é colocado o tom né é baixo mesmo assim em comparação com o Brasil ou o lado oeste né do mundo então é totalmente diferente lá pessoas dormem na cama e aqui dorme-se no chão ok então comprei um colchão a ar que é a melhor coisa que vocês vão fazer vou ter uma noite mais tranquila eu paguei no meu de casal por volta de 3.000 ienes mais ou menos mas a bomba saiu uns uns 880 ienes um mais taxa tudo deve dar uns 4.000 ienes equivalente mais ou menos hoje em dia é 40 dólares né pelo menos você vai ter uma noite bem tranquila né traga um pouco de dinheiro para cá por causa que até você receber o primeiro salário vai demorar de 30 a 45 dias no mínimo né e isso é inevitável quiser trazer um pouco de comida pode trazer também mas porém nada perecível tipo salame é mortadela essas coisas não traga porque por causa que no aeroporto como o senhor sabe tem os canto falejadores por outra hora ele pode estar com fome e também pode acusar sua sua bagagem como é que tem a droga ali dentro né porém na verdade ele só está com fome né já ouvi casos assim então tome muito cuidado cuidado tá não traga além disso vende salame vende mortadela aqui tem produto brasileiro se caso não tiver no lugar onde você for né você pode encontrar é encomendável internet também né é que não tem problema nenhum ok bom eu moro aqui do lado do da lei de trem porém mesmo assim incrível que pareça eu pensei que no início que ia ser barulhento tudo né mas não não é barulhento é o trem passa bem macio até né não não incomoda muito né claro a linhas ea linha está passando o trem agora ó e não é tão alto acabou de passar e não é tão alto quanto é parece né mostrar para vocês um pouquinho então como mostrei para vocês senhores a linha ali do lado e o som não sai tão alto né alguns lugares tem um tipo uma parede é na linha do trem ou na rodovias para evitar o que o som se alastre mais né então ele ameniza o som bom esse é meu blog de hoje por enquanto eu tô só fazendo celular até comprar computador me estabelecer vai fazer melhor vai demorar um pouquinho enquanto isso senhores e senhores me perdoem fica só no celular ok vou ficando por aqui um abraço para vocês obrigado por ter assistido e até mais já mata né e aí se você gostou desse vídeo compartilhe desse like quem eu prometo trazer coisas muito mais interessantes e tudo mais e vai seguir no canal aí que um tempo aparecendo ok um abraço fui e aí